Oi, o que é bem vindo ao canal Casa do Jair de Cimente, hoje o pessoal está cansado de uma linda língua de charles, um abrômo gravadilho como um filhinho, esse material você pode colocar na rocha o material de construção e você pode fazer o formato do filho desde o jair, provavelmente pequeno, aí você pode utilizar o seu arco, ele sai que você pode fazer todos os detalhes, esse detalhe, misto, agulhado, que tem um alumínio então você vai poder coletar o vaso, dessa forma, e é só, aqui você pode fazer a textura que continua com o seu vaso, fiz um moldezinho, mas a textura também vai fazer, então, a corva, insidindo o seu banheiro, ao invés de o vaso, vai ser feito, o vaso insido, vai ser feito com esse, e a barilha, esse é um material atento para fazer, a corva misturar o seu Guno, para mostrar, o sucesso do vaso e o chine, para agradecer a todo você que está inscrito na sua mão, para vocês que não estão inscritas e que estão visualizando também o nosso vídeo, e deixar agradecer também a todos vocês. o que que eu faço? eu to captando bem essa massa e agora então aqui colocando essa parte fina que é pequena, que é feita e finge é feito justamente nessa terra mas que vai ser pequena se você quiser saber que o jeito que você está melhor você tá fazendo ai, no seu lugar E agora eu vou mostrar como ele é lindo, como se ser lindo, esse bairro, eu posso E quando nós estamos aqui, se gostar, se inscreva no canal, se inscreva no canal e agradecer muito a todos os que estão assistindo. É um prazer estar fazendo esse trabalho e compartilhando com vocês. Vamos ver o que vocês também estão fazendo esse trabalho e compartilhar com vocês. Você também pode estar fazendo o seu trabalho. Pode ser o meu rosto, pode ser também o seu jardim. Exato, campeão, o que você quer fazer é bem fácil. A areia para fazer o seu molde sem a areia úmida. A areia para fazer o seu molde sem a areia. Daíver você também. A massa, em vez de ficar precisando um pouco. A massa, em vez de proporção, 2 coluns, 2 a areia e 2 cimento. A massa vai ficar precisando um pouco. Pronto, eu estou aqui, vamos fazer uma parte, até quando está aqui de pé. Já pode ser feito duas partes, duas partes. Depois eu vou colocar ali, então eu vou fazer cada um. Aqui é a primeira parte, depois vamos fazer a parte que vai ser colocada na parte de baixo. Pessoal aí, eu vou ficar fazendo um baixo, muito simples, tá pessoal, muito simples. Nosso canal temos prazer, vai estar fazendo nossos gabaritos e compartilhando com cada um deles. Eu também posso estar fazendo aí todos os arros. Tchau. 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 Bom pessoal, o vaso dessa forma aqui, antes de observar isso, não dá, é muito trabalho para não esquecer o vaso não, basta sempre medir a proposta da sua massa, 2 por 1, e vai dar para se observar, vai ir rapidinho, sem nem o trabalho, e esse daqui pelo centro está no ponto, agora vamos só fazer o que quer. Então vejam aí pessoal, colocamos, fizemos os pezinhos, colocamos o tamanho deste peito, para regularizar então, eu peço em mim o nosso rato, e aí está mais um rato para tudo, se você gostou, deixe o joinha, se inscreva no nosso canal, graças a todos os alimentos, e se agradecer muitíssimo a todos, se inscreva no nosso canal, ou se também não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, então vai estar pensando no sininho, para não perder não, a nova novidade ao passo que mostrou o vídeo, então queria agradecer muitíssimo a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.